Quantos anos agora, Gui? Eu tô com 31. É, tu é mais velho que eu. Tu já fez aniversário esse ano? Vou fazer 32 de 8 de maio. Então, eu tenho dois anos mais velho que eu. Eu faço 30 agora dia 9 de agosto. Então, assim, apesar de... É porque tu fez a tua carreira toda dentro do jornalismo. Sim. Eu, por exemplo, eu venho de uma outra escola. Eu parei de jogar bola em 2012. Meu último clube foi o América do Rio. E aí, aquela pressão familiar de, não, você tem que se formar em alguma coisa. Meu pai tinha empresa. Eu pedi até pra trancar a faculdade, pra mim me dedicar o último ano de junho. Minha mãe não deixou, eu larguei. Aí fui. Jogava do quê? Jogava de meia. Aí, o que aconteceu? Eu fui, larguei o clube. Porque eu falei, porra, tô me matando fazendo curso de inglês, faculdade, jogando. Tava puxado. Não dava pra segurar. Tava puxado. E eu me profissionalizava, a idade ia estourar. Aí, eu fui fazer faculdade de contábil, que eu odiei. Porque a minha vontade mesmo era jogar bola. Aí, porra, não, tinha que fazer alguma coisa e meu pai tinha empresa. Eu ia fazer EDM. Meu pai dela xixiou o saco, aquela forma de EDM não forma em nada. Já que eu não queria fazer merda, eu bota a contabilidade, então que eu vou fazer essa droga. Odiei o curso, mas eu resolvi terminar, porque eu já tinha começado. E fiz oito anos a parte financeira da empresa do meu pai. Eu comecei... Ah, você ficou um tempão fora. A assistente, mais ou menos, ali no financeiro, até depois eu assumi o contas a pagar da empresa. Então, adianta mesmo de duplicar... Mas você sentia que faltava alguma coisa pra você? Eu criei o canal em 2019, que tanto que o nome do canal não tem nada a ver com Vasco, Futebolaço, era um canal genérico. Era eu e meus dois amigos, porque eu tava com saudade de futebol. E falando de programa local, tinha um programa no Rio, à época, que eu, particularmente, achava muito fraco. Qual que é? Você não pode falar, não vai falar. Mas eu falei, cara, assim, com todo respeito, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa um pouquinho melhor. Sem estrutura, mas em termos de conteúdo, acho que dá pra gente arranhar. E aí surgiu assim, era um canal que falava dos quatro do Rio, mais o europeu. A gente incluiu os europeus. Eram dois amigos, então eu cobria o Vasco e o Fluminense. Um outro amigo cobria o Flamengo e o Botafogo. E o outro ficava só com a Europa. A gente fez um piloto, gravamos um... Real Madrid e Chelsea, eu acho, da Champions. Fizemos uma análise do jogo, mandamos pra um amigo jornalista, o piloto do programa. Ele achou do caramba, pô, tá bom, pode seguir. E a gente começou. E por que eu tô te falando isso? Porque nem todo mundo consegue, já desde novo, eu quero ser isso, escolher a carreira... Eu tenho dúvida até hoje, cara. É mesmo, Gui? Não, eu não sei, cara. Eu já pensei em largar, principalmente depois que eu saí da Gazeta. Eu saí sem nada. Muita gente achava que eu tava indo pra Globo por causa do Vinícius. E o Vini hoje é na hora de lá. Pô, mas tu largou então porque eu pensei que já tinha alguma coisa engatilhada. Nada, não tinha nada, cara. Todo mundo até lá dentro achava que tinha coisa. Mas foram alguns problemas internos que estavam acontecendo há muito tempo. A gente tá vendo hoje. O Flávio Prado saiu, o Celso saiu. A relação tava ruim. Tem um negócio lá dentro muito ruim acontecendo. Tava acontecendo. Eu sempre fui muito bem relacionado de trocar ideia, de gostar de todo mundo, cara. E assim, tinha coisas que incomodavam e eu tava fazendo mal pra minha saúde já lá dentro. Fato, era um fato. Minha namorada falava isso. Meus pais falavam. Só que é complicado, né, cara? Você sair, era um emprego já. Pô, eu tava ganhando bem. Tava, teoricamente, tava ganhando bem, assim, pra mim. Tava pagando minha vida. Tava tranquilaço. Tinha acabado de comprar apartamento, inclusive. É, eu peguei, cara. Foi num dia, eu não pensava em pedir demissão até dia 1º de abril. Foi o dia que eu pedi. Aconteceu um negócio muito pesado lá numa reunião. Você pode falar? Hum, putz, cara. Eu acho melhor não, porque já deu vários problemas esse negócio. Aconteceu um negócio muito pesado. Eu virei pro Celso Cardoso e falei, cara, eu vou sair fora. Ele, tá louco? Como assim? Do nada, né? Ele falou, ah, eu falei, aconteceu isso, 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 cara. Aí ele falou, pô, Gui, eu não gostaria, cara. Você é um cara muito bom, você tá indo bem. Mas você que sabe, cara. Eu liguei pra minha família na hora e falei, gente, vou pedir demissão. Como assim? Do nada, não sei o quê. Eu falei, vou, cara. Vou sair. Aí eu subi na diretoria lá. Tentaram me segurar. Fizeram de tudo e tal. Falaram, não, vou fazer isso, fazer aquilo. A gente tenta relocar, não sei o quê. Eu falei, não, deixa quieto. Vou sair. Aí eles até fizeram um acordo comigo pra eu não sair de mãos abanando e tal. Mas saí. Eu saí do nada, cara. Aí, putz, cara, quando eu saí, peguei, eu saí e tal. Comecei a chorar, né? Falei, pô, cara, 11 anos, né? Eu cheguei lá, tinha 18 anos, sei lá, por aí. É, eu falei, putz, cara, deu um baque assim, absurdo. Por quê? Eu nunca tinha ido pro mercado. Isso era uma coisa que eu gostaria de ir. É, eu sempre fui, sempre fiquei muito, desde estagiário lá, contratado. Pô, todo mundo sempre muito bem relacionado lá dentro. Nunca tive chance de ser mandado embora. Tava confortável. Tava confortável e eu tinha ido pra Record fazer o Pan. E o grego, um abraço pro grego, ele tinha prometido me levar pra Record até, né? Eu nunca falei isso pra ninguém. É, ele falou, vou trazer você ouvir isso aqui pra TV, pra Record. A gente vai comprar, talvez vai comprar o Paulista. Vocês foram muito bem e tal. A gente fez uma... A gente comentava os jogos feminino e masculino no Pan. E, cara, a gente fazia, brincava muito, junto com o conteúdo, sem só zoeira. A gente brincava lá e tal, falava com o Tego Espectador, às vezes, quando tinha, né? Porque tem alguns jogos, disputa de oitavo lugar, não tinha ninguém assim. Aí a gente brincava muito, os caras gostaram disso, do estilo e tal. Do mesa quadrada, eles sabiam que eu tava batendo um recorde. E acabou no endo, eu sempre batia na trave, entendeu? Aí eu, porra, eu conversei com os caras do SBT uma época. Aí eu quase vim pra Fox. Quase vim pra Fox, não, é meio idiota falar isso, né? Mas, por exemplo, eu tinha um almoço marcado, que sabe, é muito meu amigo, né? Pra vir conhecer o Moron, que inclusive estava no aniversário do Edmundo. Eu falei pra ele sobre essa história, né? O Moron nem deve saber que era eu. O Casar falou, vamos conversar com o Moron, cara. Vocês trazem o projeto pra Fox, cara. Tá indo super bem, eles estão procurando coisas bem humoradas. Você moraria no Rio? Eu falei, pô, brincando. Ele falou, então vamos, vem almoçar. Mas aí ele foi 19, 18 pra 19, isso. Eles já falaram, não sei o que vai acontecer aqui com a fusão, não sei o quê. Eu tava sentindo... É, o Moron falou, não vou contratar ninguém que esteja empregado. Só vou contratar gente que estiver desempregado. Aí eu nem teve esse almoço, nada. E eu tinha essa vontade, assim. Não foi por conta disso que eu saí. Mas eu tinha essa vontade de descobrir o que ia acontecer comigo. Mesmo me ferrando, sabe? Eu falei, vou sair. Saí do nada. E aí eu fiquei, cara, eu fiquei em choque, assim. Uma semana sem emprego, assim. Eu, caraca, o que vai acontecer? Ninguém me ligou, velho. Como eu faço, né? Aí os caras me mandavam mensagem. Uma galera falando, pô, vamos conseguir coisa pra você aqui e ali. Aí eu recebi a primeira proposta, que não foi do Edmundo. Foi do SBT de Sorocaba, que é o interior de São Paulo, pra apresentar um programa de segunda a sexta lá. E, cara, foi uma... Pô, o Eduardo Barazal me ligou, que é o diretor do SBT. Falou, cara, você tem potencial demais pra apresentar um programa de TV. Ele viu meus pilotos e também a minha apresentação ao vivo mesmo no Brasil Esportivo. Eu tinha ido até que ok, né? E, mas o salário era baixo pra eu mudar de cidade. Tipo, não era ruim. Se fosse São Paulo, eu tinha aceitado, eu acho. Mas na mesma semana, surgiu Edmundo. Que aí que foi a parada que eu falei, pô, eu falei pro Edu, cara, esse cara da SBT. Eu falei, cara, eu queria apresentar um programa de segunda a sexta ao vivo, ser meu, assim. Não, não era ser meu, né? Era um programa, inclusive, de notícias. Nem era só esporte, até tudo. Mas aí eu fiquei balançado com o negócio, com o projeto Edmundo, na verdade, né? E aí eu escolhi pelo Edmundo, na hora. E financeiramente pra tu, foi mais... Tu escolheu, foi o projeto e não o grana? Não, foi o projeto, projeto. Por grana, não escolheria, nem a pau. Eu, inclusive, falei, quando me chamaram, falei. Cara, eu nem perguntei de dinheiro, eu lembro. Que eu falei, quem me ligou foi o Álvaro, que trabalhava com o Edmundo. Hoje não trabalha mais, ele tá fazendo outras coisas lá no Alias e tal. Um cara, gente boa demais. Ele falou que, pô, o Mauro Betting indicou você pra fazer um projeto. Eu vi que você saiu da Gazeta e tal. Você tem vontade de participar, o Edmundo quer focar... Vai sair da Band, saiu da Band e quer focar no YouTube só. Falei, pô, vamos conversar, cara. Me interessa, sim. Me interessa, eu tava... Eu tô conversando com o SBT aqui, cara, mas, pô, vamos conversar. Eu fiz uma reunião com ele e com o Edmundo. Não conheci o Edmundo, nunca tinha visto pessoalmente, nem nada. E na reunião o Edmundo falou, pô, cara, eu tava meio com receio. Pô, como que é o Edmundo, né, cara? O cara é meio cara de bravo, bicho. Não sei, cara, o cara deve ser complicado, bicho. Eu até falei pro Alvaro, eu sou... Pô, eu gosto de brincar às vezes. Pô, e se eu tomar um esporro do Edmundo... Ele falou, não, cara, não é assim. Eu sei o que você tá pensando, acho que ele deve ouvir muito isso. Você vai curtir, cara. Eu falei, não, beleza. Eu conversei na reunião, o Edmundo falou, Gui, é liberdade total, cara. Fica tranquilo quanto a isso, porque eu queria meio que ter... Eu fiz pós-graduação de produção transmídia, na Casper Libero. E eu aprendi bastante sobre essas mídias, como estão funcionando, apesar de mudar toda hora o algoritmo, essas coisas. Eu entendi que, pô, se eu fosse trabalhar a imagem do Edmundo no geral, Twitch, Twitter, Facebook, essas coisas, ia dar certo. Eu falei, pô, vai dar certo. E nem conversei muito de grana. E depois que eu fui falar, caralho, pô, peraí. Eu já tô dentro do projeto, não sei o que eu vou ganhar. Peraí, não, não é nem só quanto eu vou ganhar. Eu sabia mais ou menos... O fixo era muito baixo e tal, né? E tipo assim, eu falei, cara, eu só quero ter porcentagem aí. E vocês me prometerem, boca a boca, não teve contrato. Que eu vou crescer junto. É isso que eu quero. Vocês topam? Tem a palavra de vocês? Tem, pô? Tem. Fica tranquilo quanto a isso e tal. Aí combinou uma porcentagem lá de patrocínio, etc. E eu fui, cara. Fui embora. E, cara, foi a melhor escolha, com certeza. O próprio cara do SBT falou pra mim, é, cara. Não consigo melhorar pra você agora. A gente vai usar até pessoas internas aqui pra fazer o programa que eu ia te chamar. Eu queria te trazer. Eu até falei pra ele, cara, você tem que dobrar o salário pra eu ir pra... Porque eu ia ter que alugar. Te acaba de comprar um apartamento, eu ia ter que alugar, alugar lá. Alugar o meu apartamento. Mudar de cidade. Deixar a minha família ali e tal. E aí ele falou, cara, vai pro Edmundo. Ele falou, acho que você tá... Você vai bem. E ele falou ainda pra mim. Ele falou, mas as portas ficam abertas aqui. Se eu tiver mais grana, eu vou tentar te puxar de volta e tal. Aí a gente se fala. E até conversei com ele algumas vezes depois que eu participei do The Noite. E falei o nome dele. Ele, pô, obrigado lá por ter falado. Ele, nós tamo junto. Mas aí eu, cara, eu comprei o projeto. O Edmundo sabe disso. O Edmundo sabe que eu acreditei muito. E vesti a camisa pra ir pra cima das coisas, etc. E hoje estamos indo bem agora, né? E hoje estamos indo bem agora.